Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, vamos separar a cadeia. No caso de rede, de novo, gente, não teria essa discussão aqui se não tivesse rede. E, olha, eu vou te falar, é difícil demais construir rede. O Google está aprendendo, acho que está até desistindo. No caso da rede, especificamente, a primeira mensagem, plagiando aí já diversos, pessoas eminentes, e hoje eu estou cheio das metáforas, a gente não pode ter complexo e vira-lata. A rede de banda larga na NET, ela não é cabo, ela é HFC. O que é HFC? É diferente, Huberto? Claro que é. É um híbrido de fibra com cabo. Você tem uma velocidade excepcional, porque nós chegamos com fibra até o poste. Para lá é cabo. A Telefônica, que é o meu concorrente, vem reduzindo o tamanho da rede e vem fibrando. Então, a gente fala, a banda larga no país é horrível. A banda larga, especificamente da NET, está entre os principais países do mundo, que eu vou mostrar aqui. Ah, mas é cara. Será? Se você olhar em padrões internacionais, é mais barato do que o que a Conquest cobre em dólar. Se você ainda tirar a carga tributária, que lá cobra menos de 10%, aqui nós cobramos 50% no total da conta do cliente, você imagina se ela é cara mesmo. E construir rede não é uma coisa fácil, tanto é que o Google está desistindo. Em relação à regulamentação, à lei etc., eu acho que tem que parar de fazer isso, sinceramente. Regula se precisar, porque tem um problema naquela visão. A gente não pode regular muito nem pouco. O problema é o seguinte, se você regular pouco, vamos dizer, bloquear amanhã o Skype. As empresas telecom enlouqueceram, bloquearam o Skype. Quanto tempo você acha que vai ficar bloqueado o Skype? Que a justiça não vai agir, que o senador não vai gritar, que o Ministério Público. Quanto tempo vocês acham? Agora, vamos dizer o seguinte, que você faz uma lei que causa um dano. Eu vou dar um remédio, o sujeito não está com febre etc., etc., mas vou fazer uma lei. E essa lei causa um dano irreversível no modelo de negócio. O que acontece? Alguém consegue mudar essa lei? Então, assim, eu acho de verdade que nós temos que regular pouquíssimo daqui para frente. Nós temos que desregular. Porque já existem, no nosso ambiente jurídico, institucional, órgãos específicos para tratar dos problemas. Tem o Cade, tem a Justiça, tem o Ministério Público, tem o Procon. Por fim, eu queria dizer, aí eu vou mostrar muito rápido a apresentação, a questão da rede, só para falar que eu não estou mentindo. Nesses últimos três anos, de forma muito silenciosa, nós investimos bilhões no Brasil, a Neste saiu de 94 cidades para mais de 200, e hoje a gente atinge quase 50% dos domicílios urbanos do país. Esses quase 50% dos municípios, dos domicílios urbanos do país, estão ali, na curva. Está vendo a nossa velocidade média? Eu não acho que o sujeito aqui do interior do Texas vai ter um padalado melhor do que o nosso. Ah, Gilberto, mas tem problema operacional. A rede cai, chove, acaba a energia. Claro, nós temos problemas operacionais. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que, na parte de investimento, de trazer a tecnologia e de construir a infraestrutura, nós conseguimos construir infraestrutura de primeiro mundo. Só que nós temos, obviamente, um problema de renda. Ah, tá. E o resto do Brasil? O resto do Brasil nós temos um problema de renda. Aliás, o que eu venho falando, gente, também, para falar do Plano Nacional de Banda Larga, é o seguinte, existe uma coisa que o economista entende bem, que é a utilidade. E eu acho que nessas leis e na regulamentação, nós perdemos um pouco a utilidade das coisas. A utilidade é o seguinte, qual o preço ou o custo de conseguir alguma coisa, vis-à-vis do benefício que é alcançado. Então, por exemplo, nós já atingimos uma camada da população assim, como que deveria ser o foco do Plano Nacional de Banda Larga? Estender. Porque, se você for aqui muito distante, por exemplo, quanto custa colocar fibra no interior da Amazônia? Quaresmo, mas tem um monte de cidade aqui que ainda não tem essa fibra. Então, eu acho que um dos erros que nós temos cometido nos últimos anos é focar no maior custo e a menor utilidade, ao invés de ir crescendo essa nuvem. É tão difícil construir rede que o Google Fiber, aí o Marcel pode dizer melhor, pode ter desistido. Se desistiu ou não, eu não sei. Mas está aí dois clippings do Wall Street Journal, saiu no New York Times, saiu em tudo quanto é lugar. Primeiro que é entre nós o investimento deles em fibra nos Estados Unidos, depois que o Leandro se importar, e foi irrelevante. 200 milhões de dólares no investimento. De novo, o Lester está aqui. Na Telefônica é nada. Não mexe ali o ponteiro. E pode ter desistido de colocar fibra. O que isso significa? E, olha, detalhe. De novo, não é demérito do Google. O Google Fiber é um projeto genial e o que eles tentaram fazer lá. Quem viu que eles redesenharam o modo de instalar, redesenharam o modo de desenhar, redesenharam os equipamentos, é fantástico. O meu único ponto é o seguinte. É dificílimo se construir uma rede num país de primeiro mundo, ainda mais num país que nós temos um problema de renda, de energia, de roubo, de assalto, de rodovia. Então, assim, por que eu quero colocar... Adoraria que, assim, a nossa old generation do Star Trek tivesse o mínimo de reconhecimento da sociedade. Porque, no fim do dia, não vão ser os balõezinhos do Facebook. O Facebook botou o balão no ar. Ah, vai revolucionar a internet. Alguém aqui realmente quer ter a internet pelo balão do Facebook? De novo, nada contra o Facebook. Adoro o Facebook. Só acho o seguinte, para ser absolutamente claro e preciso, é imprescindível, num país carente de infraestrutura, construir uma rede de infraestrutura de banda larga. Essa deveria ser a prioridade número um. E quem vai construir é quem estar aqui, construindo e trazendo investimento para esse tipo de negócio. Então, não vamos fazer nós contra eles e massacrar a rede. Porque, sem rede, de novo, não tem neutralidade. Não tem Facebook, não tem Google, não tem todas as aplicações que nós todos adoramos. Olha, vocês não podem repetir isso dentro da minha empresa, mas até o WhatsApp eu gosto. Falando um pouquinho mais da rede, tem-se falado muito, eu mudei meu currículo hoje, uma coisa que eu nunca coloquei, que é a EPHD com mais de 15 papers em redes de computadores. Fala, pô, que coisa inútil você escrever isso. Não, eu escrevi isso porque, assim, de verdade eu entendo de redes de computadores. Porque eu tenho visto tantas pessoas, eu vejo palestras de candidatos a doutorados em universidade falando um monte de bobagem da rede e me ofende profundamente. Eu acho que, assim, a gente pode discutir modelos de negócios, modelos econômicos. Sob a parte técnica, não. Sob a parte técnica, há fatos. Ou você conhece ou você não conhece. Não adianta... Nós temos uma necessidade de atacar os outros através do pseudo-conhecimento. Imagina, eu vou falar de como que é o buscador do Google, eu não tenho a menor ideia como é. Ou como é a rede da IT&T nos Estados Unidos, também não sei. E eu acho impressionante como tem várias pessoas que falam da nossa rede sem ter a menor ideia do que acontece. Então, alguns mitos que eu ouvi. Ah, várias dessas coisas que vocês estão fazendo são porque vocês não investem em capacidade. Dá uma olhada, gente. Nós quintuplicamos a capacidade do nosso backbone. Porque eu não posso escrever aqui os valores do investimento. E as we speak, uma das coisas que nós estamos sempre fazendo e negociando com o nosso acionista, porque, vejam bem, antes de construir isso aqui, olha o trabalho que dá. Primeiro, você tem que convencer o sujeito, dono do dinheiro, a trazer o dinheiro. Aí você pega o dinheiro, aí você compra os equipamentos, que é uma burocracia, um imposto absurdo, aí você vai achar o varalho, etc. Com isso tudo, nós quintuplicamos e vamos aumentar muito mais ainda. O preço por mega. Agora, a Anatel até divulgou um dado que deve ser mais preciso e melhor que o meu, que é só do... Aqui está só o Virtua. Mas o preço da banda larga, e por mega, por velocidade, vem caindo de forma absolutamente expressiva. Nada caiu igual a isso. Por quê? Porque todo mundo que é cliente sabe que a gente vai dando a prioridade de velocidade pelo mesmo preço. Isso tem 10 anos. Quem é cliente da NET há 10 anos deve ter começado lá com 1 mega, 2 mega. Hoje deve ter 30 mega. Mais uma outra coisa. Então, eu queria desfazer alguns mitos. Vocês não investem em capacidade, por isso que vocês querem todos o modelo de negócio. Não, investimos muito em capacidade, mais do que vocês imaginam. E continuaremos investindo. A outra coisa que eu ouvi aí também, que tem impacto na legislação e na regulamentação. Então, qual é o meu ponto? O advogado vai fazer um prédio torto, se o engenheiro especificar para ele uma lei, uma regra torta, falar que eles estão fazendo por causa disso. Então, a parte técnica não pode existir dúvida. Outra coisa que eu ouvi, vocês querem limitar a internet, vocês não têm CDN. Vou explicar o que é CDN. Primeiro, nós temos CDN e muita CDN. Mas não vamos chegar aqui e falar, não, não é isso. Olha, vou te explicar toda a rede da internet. Temos e muita CDN. Está muito. Porque, senão, nós não conseguiríamos ter essa qualidade de vídeo. Número dois. E continuamos investindo em CDN. E, curiosamente, ao contrário do que pessoas de órgãos, defesa de consumidores e outros institutos falaram, nós trabalhamos, sim, com os provedores de vídeo para construir CDNs. Número um. Número dois. Aí eu ouvi a frase que é um absurdo, absurdo. Porque o problema é a CDN. Um determinado, quase doutor, falou isso uma semana passada. O problema é a CDN. Não tem CDN, o problema é a CDN. CDN qualquer coisa, ninguém sabe o que é a CDN mesmo. Então, eu vou dar uma metáfora. Faltou água no Nordeste. O que você faz? Você coloca cisterna para encher de água. A CDN é a cisterna. Mas é óbvio que você tem que ter todo o sistema para trazer água. Os canos. É aí que você vai resolver o problema. Então, a CDN ajuda muito, mas sem rede, a CDN não adianta nada. Então, assim, foram duas afirmações técnicas falsas, falsas, para ser claro, são falsas, na mesma palestra de alguém que iria, o quê? Regular de nova infraestrutura de rede. Porque o discurso que eu vou trazer isso é o seguinte, vocês são incompetentes. Ou vocês não investem o suficiente, ou vocês não sabem como construir rede. portanto, eu vou fazer um montão de lei para fazer vocês operarem alguma coisa direito. Não é verdade. Ah, eu perdi o slide meu favorito. Como é que volta aqui? Estou quase acabando. Que é o seguinte, aí vem, imagina, eu pessoalmente não sou advogado, apesar da minha mãe ser. Então, você imagina o seguinte, você sendo engenheiro de rede. Isso não é brincadeira, você sendo engenheiro de rede. Todo dia que vocês publicam alguma coisa, porque a gente tem que regular alguma coisa, o farol, a lanterna, o vendedor de laranja, 90% das leis estão erradas, mas aqui eu quero estar certo. Esse é o nosso espírito brasileiro. Toda vez que vocês fazem alguma coisa, um novo regulamento com 45 itens, nós paramos semanas com os engenheiros para ver qual o impacto da nossa rede, se nós estamos com compliance ou não, o que é que nós temos que mudar. Semanas. E vocês não têm ideia da profundidade de mudanças completamente inúteis que nós temos que fazer, às vezes, por causa desses arcabouços regulatórios. Então, vamos ver o nosso nobre marco civil da internet. Porque, assim, neutralidade é importante? Claro que é importante. Você teria feito essa lei? Claro que não. Uma lei que nem passou no Senado, foi aprovada em 15 dias porque alguém queria assinar um papel? Claro que não. O debate no Senado do impeachment levou mais tempo do que o debate do marco civil no nosso Senado. De novo, neutralidade é importante? Claro que é importante. É importante e relevante. eu acordo, eu concordo com os princípios de neutralidade, que é entre nós. Um outro ponto também. Absolutamente não tem nada a ver com inovação no Brasil. Estava falando com várias pessoas ontem, já falei isso 500 vezes. Por exemplo, nós temos dois anos que nós lançamos a lei da neutralidade. Quantos Googles, Facebook, nós tivemos no Brasil nesse tempo? Quantas startups relevantes ao Senado? Quantas nós vamos ter por causa da neutralidade? Então, não tem absolutamente nada como inovação. Nós não temos inovação porque não temos dinheiro de venture capital. Estão entendendo? Os Estados Unidos investem centenas de bilhões, dezenas de bilhões. Eu ouvi dizer que a China está chegando lá. Outro dia eu vi um desses aplicativos, não sei nem se era o Waze ou o WhatsApp, um sensacional desses. Perdeu um bilhão de dólares. Uber, no último ano. Me disse qual investidor financeiro no Brasil. Eu vou chegar lá e falar, eu tenho um startup sensacional, vai revolucionar os taxis. Você só me dá cinco bilhões de dólares, depois que eu perder os cinco bilhões de dólares, eu vou começar a ganhar dinheiro. Então, vamos ser claros, gente. O problema nosso de inovação no Brasil é que não há dinheiro fluindo para a inovação. Não é uma lei de neutralidade de rede, tanto é que ela não fez a menor diferença e nem fará. Vamos desconstruir o mito, porque não dá para construir um país em falsas verdades. Se a gente tivesse todo o dinheiro de venture capital, talvez a neutralidade fosse um problema na inovação, mas o nosso problema é muito diferente. Voltando aqui na neutralidade. Então, primeiro, nós tivemos a lei. Aí nós fomos lá ver como é que afeta a rede, paramos dias, semanas, etc. Aí, depois da lei, não satisfeito, olha, a lei não é suficiente. Para mim, a lei é suficiente. Não precisava nem decreto nem regulamento. Vocês querem saber a minha opinião. Aí nós fizemos um decreto, que também é uma coisa estranha, porque todo mundo lembra que esse decreto saiu na semana, ou um dia antes, da ex-presidente Dilma ser caçada lá pela Câmara, ou ser afastada pela Câmara. Então, já é uma coisa estranha. É um decreto que saiu assim, você reclama que não teve discussão, imagina nesse. Mas veio um decreto. Aí nós paramos lá, imagina de novo, chamamos todos os engenheiros, primeiro chamamos advogados, qual a diferença tem desse decreto no marco civil? Até hoje nós não sabemos, mas alguma coisa deve ter diferente. Aí, depois que nós entendemos o que o decreto quer dizer, nós chamamos todos os engenheiros de novo, que já estou acabando. E falamos, agora vamos ver qual o impacto na rede. Se tem que mudar alguma coisa, porque... E o mais engraçado é que depois, antes do marco civil, nós nunca estivemos com problema de neutralidade. A outra piada que eu sempre faço é a seguinte. Aqui todo mundo deve ser cliente de banda larga, ou da NET, ou da Telefônica, barra GVT. Alguém aqui já ligou para o nosso call center falando que está com problema na neutralidade da rede hoje? Aí, resolvemos o problema que nós nunca tivemos, resolvido o problema. Agora nós estamos discutindo qual regulamentação nós vamos fazer para endereçar alguma coisa que faltou no decreto e que faltou na lei. Pô, chega, né? Para mim, a regulamentação é assim, siga a lei. Qual é o impacto na rede? O impacto é absurdo, se tiver uma frase errada. Absurdo. É absurdo. Você pode derrubar uma rede de internet se você escrever algumas palavrinhas ali erradas, porque, simplesmente, você não pode gestionar a rede. Então, a gente precisa de uma nova regulamentação, mas tinha gente querendo criar um órgão regulador de internet. Veja o caso do WhatsApp. O WhatsApp, por exemplo, há tempos nós temos um problema aí de... não é de sigilo, né? Como é quebra de... Quando a justiça nos pede alguns dados e nós temos que dar os telefones. Nós temos áreas gigantescas dentro da empresa para responder o judiciário e a polícia. Nós somos obrigados a fazer isso, atendemos a lei. Então, precisa regular o WhatsApp? Claro que não. Já tem uma lei. Pessoalmente falando, eu acho que ele deveria obedecer a lei, mas é a opinião minha, tem gente que acha que não. Imagina se eu vou pegar o caso do WhatsApp. Não, então eu vou fazer uma lei, depois eu vou fazer um decreto, depois eu vou fazer um regulamento para ver se o WhatsApp pode ou não funcionar no Brasil do jeito. Nós não vamos ter o WhatsApp. Então, assim, pessoalmente falando, o que eu acho? Está na hora de desregulamentar. Está na hora de parar regulamento. Primeiro, nós temos que saber o que é que nós queremos resolver. Para que nós vamos fazer um regulamento? Por que eu preciso de um órgão externo para dar conselho para uma agência reguladora para depois regular uma entidade privada que constrói a rede? Não consigo entender a necessidade disso, exceto criar burocracia. Então, o meu conselho, nos próximos dez anos para o Brasil, principalmente para os brasileiros mais jovens que ficaram, é, primeiro, antes de regular, vamos tentar entender que problema nós queremos resolver. Isso faz sentido. Número um. Número dois. Vamos focar, nos próximos anos, um pouquinho mais em quem investe rede. Porque eu estava falando com um sujeito que ataca as operadoras todo dia de manhã, acorda e fala... Porque o marco civil é interessantíssimo, porque, depois da lei, o que aconteceu, por exemplo, nós gastamos mais com advogado. No fundo, foi isso. Porque vem alguém e fala, você fez isso e não devia fazer. Aí vem um outro advogado e fala, exatamente o contrário. Não, agora você não fez isso e deveria fazer. Então, o que ele serviu mesmo foi para subir o custo de advogado. Então, sinceramente, e aí pega toda a cadeia, inclusive o Google, eu acho que o Google funciona maravilhosamente bem. Ah, um outro ponto. E já vou terminar. É isso que eu te pedi, Gilberto. A última conclusão. É o seguinte, eu, por mim, não regulava ninguém, mas nós estamos olhando o retrovisor, nós estamos olhando isso aqui, uma regulamentação de um decreto, de uma lei. Enquanto a União Europeia está olhando para frente, o que ela está discutindo é o seguinte. Por exemplo, uma reclamação pessoal ao Google. Eu sou de Belo Horizonte. Aí eu já dei um Google, um monte de Google, uma vez, bar, restaurantes, a melhoria de bar, nunca apareceu o bar do Gil. Hoje, um colega meu manda a foto, tem o bar do Gil. Por que não apareceu o bar do Gil? Deve ser um bom bar em Belo Horizonte. Mas, assim, tirando a piada, o que a União Europeia está olhando é exatamente isso. É, basicamente, em privacidade. Um dia viraram e falaram do Netflix, o Netflix sabe que filme você assiste, o Facebook sabe quem é seu filho, quem é seu criança, onde você vai, o TripAdvisor sabe onde você vai passar férias, o Google sabe o que você vai comprar, qual a página. Então, quer dizer, existe um outro lado da cadeia que é absolutamente desregulado e que tem um poder e uma influência. O grande debate nas eleições americanas foi isso. Você dava o Google na Hillary, saiu uma coisa, você dava não, Trump saiu outra coisa. Tudo bem que eu votaria na Hillary, mas, enfim. O outro lado da cadeia é como se fosse assim, o provedor de infraestrutura a gente sempre tem que mandá-lo fazer a coisa certa. O outro lado é absolutamente desregulado. Eu sou a favor de desregular todo mundo. Mas, independente disso, eu acho que, se fosse olhar, eu não olharia aqui. Não adianta ficar olhando pelo retrovisor. O nosso problema no retrovisor aqui é construir infraestrutura de banda larga. eu olharia para frente. Acho que é isso. Obrigado, Roberto. também tem um comentário. Obrigado. Obrigada.